Hoje começa o evento de Halloween de Lug World. Você poderá ganhar uma caneca comemorativa do evento que será enviada ao seu endereço. O evento começa às 20 horas e irá até o dia 6 de novembro. Pra ganhar a caneca você deve derrotar com os novos Lug Dindo que aparece quando você derrota Lug Comuns. Ao derrotar o Dindo você tem uma chance de dropar um item chamado Pumpkin Candy e os 5 primeiros a juntarem 10 desse item ganha uma caneca. O Dindo possui a versão prismática que é o Shine do jogo e pode ser evoluído para Carnagito. Venha participar desse evento, ele durará uma semana.